Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje vamos reagir curva finita, Evil Mori. Rick Mori do Ninja. Cara, a última música do Ninja e do Mori, né? Não só o Mori normal, mas como o Evil, Evil Mori, mano. Isso, né? Eu já assisti Rick Mori todas as temporadas, então eu conheço ele, sei como que ele é, enfim. Eu acho que eu só assisti a primeira e a segunda temporada e eu não sei muito do Evil Mori, então bora ver, bora ver. Rick Mori é brabo, é brabo. Então, rapaz, deixa eu começar, queria avisar que o canal do Ninja está na descrição junto com o vídeo original. Então, caso você não conheça o Ninja, vai lá dar um apoio pra ele, tá? E também peço pra você se inscrever aqui no canal, porque estamos em busca de pegar um milhão no canal. A gente sabe que é uma meta bem cumprida, bem longa, mas sem problemas, sabe? A gente espera esse dia acontecer e esse dia vai ser muito foda, porque a gente vai pegar um milhão de inscritos. Vai demorar anos e anos e anos e anos, mas a gente vai pegar. É isso, rapazada. Então, lembrando, deixa o like também, deixa o seu comentário e ativa o sininho, porque isso ajuda bastante a gente, motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo aqui pro canal. Edição 1 pelo Ninja e pelo Oku Rapper. Tem letra, voz, mix e master pelo Ninja, instrumental pelo Shinazo, thumb pelo Zerado e legendas personalizadas do YouTube ali pelo Haruki. Brabos, brabos e brabos e bora. Olha a musiquinha. Que da hora. É a música que tem... Que é referência a Rikimora, né? Eu conheço a música. Esse momento pede uma bebida. E um discurso calculado com conotação sinistra. Um discurso sobre poder. Sobre ordem. Sobre irmandade. Sobre poder. Mais discursos são para campanhas. E agora, chegou a hora de agir. Um, dois, três. Um Mori bastante diferente. Mas é que eu sei a verdade. Sobre todos esses Rikis, sua falta de humanidade. Manipulação traz a criação. Tua citadela de Rikis formada de uma legião. Mortes em março acontecem. Julgaram de culpados. Mas suas falhas me apetecem. Finalmente encontrar. Apenas o Mori é suficiente pra tornar o Rikis invisível do mundo. E tudo acontece vendo uma barreira de Mori sofrendo a cada segundo. Viola o seu cérebro. Todos vocês manipulem. E acharão que é o plano de o Rikis mar. Ele é o receptor e eu que fui o transmissor. Foi um plot, tá? Então vem a presidência. Acabarei com a negligência. Não insulti minha inteligência. Morro apenas pela prepotência. Finalmente chegou a hora da ação. Então me espere. Rikis 637. Na palma da minha mãe. E a manipulação. Meia plano. Eu tramo. Chegarei no final. Do mundo. Seria o maior vilão de Rikis mar. Não faz ser mal. Afinal é você. Esse é o seu final. Seu final é morrer. E perdi meu vídeo. É divino o poder. E fumarei. E fumarei. Olá, Rikis. Muito prazer em te ter aqui. Assim você me poupou. Que eu vi esse irá atrás de ti. Esse é o momento em que eu tava esperando. Seu conhecimento agora é meu. O lance da curva quase terminando. Pra poder quebrá-la agora só eu. Não me admira que eu defenda. Que a dor presta a necessidade. Mas mole, você quer saber a verdade. Mole, são feitos de forma artificial. Pra preencher uma crise existencial. Que tem dos Rikis. Pois eles não tem limite. Ultrapassar essa barreira. Apenas por um capricho. É um Rikis. Conectado a eles. Pela sua fraqueza. E a nossa indulgência. Só aumenta a certeza. Que somos só um descarte. É a verdade verdadeira. Os forças modificados. Escapar não é opção. Matarem todos os Rikis, Mores. Não haverá exceção. Enganar a si mesmo. É uma forma de negação. Achei de Tonks. Não tem culpa. Que é tão difícil ser genial. Hoje eu vou atravessar a curva. Você é o motivo de eu ser má. Meu Deus. É que eu me cansei. 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 É que eu aceitem. É que eu aceitem. Meu objetivo, afinal, vai ser destruir a curva finita, sem entrar. Se o universo é finito, o infinito eu vou trazer. Eu vou quebrar suas mentiras. Agora tenho poder. Porque eu sou má. Vou destruir as mentiras que construí. Porque eu sou má. E vocês estão. Na palma da minha mão. Rikis cairão. Minha manipulação. Meu plano. Retromo. Chegarei no final. Tudo. Infinito. Curva finita, sem entrar. O que me faz ser mal? Afinal, é você. Esse é o seu final. Se o seu final é morrer. Impedível. O brilho é divino. Não pode. E fumarei. E fumarei. Como o sol brilha. Cara, e o da hora é que tem muitas teorias do Evil More. E que eu já vi muitas teorias no YouTube. E, mano, realmente umas teorias muito boas. Muito boas mesmo. Eu banhei demais. Ah, é isso. Basicamente, ele manipula. Geral. Mas o objetivo dele é chegar nesse lugar pra quê? Pra deixar infinito e... Ah, eu realmente também não sei. Matar todos os Rikis? Aí, basicamente, o que ele quer é a destruição, né? Matar todos os Rikis e Moris. Mas, assim, cara. Ele realmente... Não sei se dá pra considerar. Porque eu acho que tem muitas temporadas de Rick e Moura pra mim. Mas, por enquanto, dá pra gente considerar que ele é o maior vilão da obra até agora. E, realmente, o cara é muito esperto. Ele é realmente muito esperto. Ele fez todo mundo achar que era um Rick por trás de tudo isso. E, na verdade, era ele controlando. Então, é porque é muito mais óbvio ter um Rick do mal do que ter um Mori do mal. Sim. Porque o Mori, ele é todo do bonzinho. Só que esse é bem mais esperto. É, então, ele é todo bobinho, assim. E o Rick é um gênio, né? Então, ter um Rick do mal, acho que seria muito mais óbvio. Acho que eles tiveram uma sacada boa em fazer um Mori do mal, assim, todo inteligente. Cara, é muito da hora. Por mais que eu fique boiando um pouco, talvez, quando eu terminar de assistir, eu entenda melhor. E é isso, mano. Eu curti bastante. É porque, assim, tá realmente meio aberto ainda esse papo do Evil Mori. Acho que só quando eu terminar tudo, assim, teve mais temporadas e tal. Por isso que tem muitas teorias. Nossa, tem uma prelapada de teoria. E, cara, é isso. Ninja realmente mandou muito. Ele realmente explicou muito bem. Curti muito mesmo a música, tá? Parabéns à lei de São, Mix Master, a própria letra, a voz. Cara, até as legendas em si são muito boas. Então, parabéns a toda a produção por trás, que realmente é muito bom, tá? E se vocês gostaram, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o comentário. Porque isso ajuda bastante a gente. Motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo aqui pro canal. Lembrando também que na descrição aqui desse vídeo vai ter o Santoro Anime, Santoro Live, Santoro Jogas e Santoro Vlogs. Sim, gente. Vamos lá, vamos lá. Porque no Santoro Live vai sair muita coisa. A gente gravou muito vídeo de música mesmo. A gente fez 5 em 1. Cara, tem Dia, Aquil Ariel, Taka B. Tem muita coisa da hora que vai sair lá. Então, por favor, colhem lá e já se inscrevam. Porque vai sair aí provavelmente essa semana. E a gente ainda pretende gravar mais pra postar lá músicas diferentes. Então é isso. Então é isso, rapaziada. Lembrando também que o canal do Oriente tá na descrição. Caso você tenha curtido a música, vai lá dar um apoio pra ele, tá? É isso então. E bye. E tchau.